Eu estou assumindo a presidência de uma comissão, uma das mais importantes aqui na Câmara dos Deputados que é a Comissão de Defesa do Consumidor. Lá passa tudo, lá passa todos os projetos que mexem diretamente com você, mexem diretamente com a população brasileira e nós temos que estar atentos a tudo o que acontece no Brasil em relação à quebra do acordo do Código de Defesa do Consumidor. Então, todos os processos que passem aqui na comissão, todos os debates, as audiências públicas, vocês fiquem atentos, porque muitas coisas poderão ser aprovadas aqui na Defesa do Consumidor, na comissão, que vão diretamente mexer com você, cidadão. Então, eu espero que nós possamos ter um mandato, um dia a dia ali com vocês, trabalhando conjuntamente para defender o direito de vocês, que é o mais importante para todos nós parlamentares, que é a função do homem público aqui na Câmara dos Deputados.